A conversa estava muito boa lá no banheiro, a Kay foi conversar com o Gustavo e perguntar o que é que eles tanto conversavam com o sapato lá na academia. O Gustavo disse tudo que o sapato falou para ele e no final a Kay já cansou de esperar ele, então ela pegou e foi te esperar lá no quarto, aí ela foi até a metade e voltou e falou assim, não, eu esqueci, vou ter que te vigiar por conta da Larissa, então ela ficou lá até ele tomar banho, depois levou ele para o quarto vigiando, entendeu? Ela está vigiando, hoje ela acordou com muita cisma e ficou vigiando ele o dia todo, inclusive lá na academia, ele sumiu da casa, ela foi lá, caçou ele na casa inteira e achou ele lá na academia conversando com o sapato, então ela está de olho, ela está vigiando e já já tem mais atualizações. Tem um versículo na Bíblia, às vezes eu penso nele, muitas vezes, ele diz, o senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes campos ele me faz repousar. Conduz-me às águas refrescantes, restaura as forças da minha alma, por caminhos retos ele me leva, por amor ao seu nome, ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Amém.